Escreve aí Chego em casa, dor de cara com sua foto Uma ducha e um vinho pra calmar E eu penso, vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto Eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso que não tem treino Até num simples estalar de treino Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de viver aqui Pra cá demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto é só você sorrir Que eu volto Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto Que eu volto é só você Que eu volto é só você